E começando o programa de hoje falando do CSA. O Azulão continua na zona de rebaixamento desde que o Brasileirão começou. E para sair dessa situação, a equipe do técnico Marcelo Cabo vai precisar vencer o Botafogo. Depois da derrota de 4 a 0 para o Atlético Mineiro no último domingo em Belo Horizonte, o CSA fez um treino de recuperação no Mutange. O começo de semana é muito difícil, todo mundo muito bravo, que ninguém gostaria de sair aqui de Maceió e ir para Belo Horizonte e ter uma derrota daquela. Todo mundo um pouco indignado, mas nós temos um grupo bastante experiente e sabe absorver esses momentos difíceis. É uma temporada longa, vão acontecer outros momentos difíceis na competição e nós temos que absorver da melhor forma. é corrigir os erros, é meio que esquecer isso e já focar no jogo de domingo para que nós possamos já fazer uma vitória e pôr ponto final nisso. Em sete rodadas do campeonato, o CSA perdeu três jogos, empatou outros três e ganhou apenas uma partida. O time permanece na zona de rebaixamento com seis pontos. Ninguém gostaria de estar ali, mas domingo, apesar da derrota, nós não mudamos na tabela, somos o primeiro dentro da zona de rebaixamento e a gente sabe que uma vitória na próxima rodada, a gente pode, pela primeira vez, sair da zona de rebaixamento. É por isso que o clube, o grupo está fechado, está focado agora nessa última partida para que a gente possa fazer bonito, fazer valer o mando de campo e fazer essa vitória para que a gente saia da zona de rebaixamento. O foco agora é o Botafogo, que está na sétima colocação da tabela com 12 pontos. Nós temos que fazer nosso papel dentro de casa, que é o que nós estamos fazendo no campeonato. Tivemos um empate contra Santos e Palmeiras, a vitória diante do Goiás, como eu já disse, nossa equipe é forte dentro de casa, diante da nossa torcida e é fazer isso prevalecer, é colocar um ponto final nessa derrota, ter lições de tudo o que aconteceu, saber que é difícil sair fora de casa e mesmo o Botafogo estando num momento bom, eles têm que vir aqui e sofrer também para jogar contra nós aqui dentro de casa. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Emerson, está tocando o Big Fone aí e está recebendo novidades do Azulão? Está agitado o dia hoje. Do Azulão e do Galo também, né? O dia está muito agitado. Tudo bem, Rafa Peixe? E aí, como é que está, Emerson? Tudo certo? Tudo certo. Alguma novidade para a gente dessa ligação? Ah, deve pintar, né? Boa tarde para você, um abraço para os amigos de casa. Esse período que se aproxima a Copa América, porque daqui a pouco vai parar não só o Campeonato Brasileiro da Série A como da Série B, é preciso que as equipes acelerem, né? No que se refere à contratação, você fazer ajuste de elenco, liberar quem tiver que liberar e contratar de acordo com as deficiências que são apresentadas nas últimas partidas. Vamos ver nossa enquete no arroba.tv.verdeoficial falando do CSA. Emerson, o CSA vai precisar se comportar como contra o Botafogo? No contra-ataque, 40% e atacando logo de cara, pressionando a equipe do Rio de Janeiro, 60%. E aí, Emerson? Depende, viu, Rafa? Como é que vai ser a proposta? Não é ficar em cima do muro, não, mas você precisa observar, inclusive, o comportamento do adversário, né? De repente você vai com muita voluntariedade para o Campeonato do Ataque, você toma outro sacode, como aconteceu com o Atlético Mineiro. O CSA teve uma estratégia muito boa contra o Santos, né? Jogando aqui no Estádio Repelé. Jogando de forma reativa como tem que ser, até porque existe uma disparidade de elenco, talvez não tenha tanto com o time do Botafogo, mas na tábua de classificação ela mostra o contrário. O Botafogo está lá em cima e o CSA está lá embaixo. Então, por si só, você merece aí 10 pés atrás com relação a esse jogo. Então, joga naturalmente como vem jogando por uma bola e você precisa ter velocidade. Esse tem sido um grande problema do CSA nessa competição. Se você joga de forma reativa, você precisa ter velocidade, né? Principalmente pelas laterais, coisa que o CSA não vem tendo ou quando vem tendo, vem pecando no comando do ataque. Esperar que dê certo para esse jogo, que é um jogo fundamental nas pretensões de você terminar fora da zona do rebaixamento nessa primeira parte. E vamos falar com a repórter Estela Nascimento, porque ela tem as informações sobre os preços dos ingressos para o jogo do CRB no sábado e do CSA no domingo. Neste sábado, às 8h30 da noite, o CRB enfrenta o América de Minas Gerais no estádio Rei Pelé. Os ingressos já estão sendo vendidos. Cadeiras especiais custam R$ 100,00. Arquibancada alta, R$ 60,00 e baixa R$ 40,00. Estudantes e idosos pagam meia entrada. O CSA enfrenta no domingo, às 7h da noite, também no estádio Rei Pelé, o Botafogo do Rio de Janeiro pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. E para falar sobre o preço dos ingressos, que também já estão sendo vendidos, eu converso com o Hugo Lee, que é diretor administrativo do Azulão. Hugo, conta para a gente, que mudanças são essas e quais os preços dos ingressos? Bem, os ingressos o dia inteiro vão permanecer como está, no valor de R$ 30,00 a baixa, R$ 40,00 a alta e R$ 100,00 a cadeira. E, de acordo com o Ministério Público e o PROCON, assinamos um TAC, vão disponibilizar um ponto exclusivo para meia entrada. Meia entrada seja estudante e idoso. Lembrando que estudante só será aceita a carteira de estudante registrada pela UNE, pelo DCE, pelos órgãos responsáveis. Não vale boleto, não vale aquela carteirinha bem legal. Então, vai ser disponibilizado na loja do Azulão da Serraria, localizado no posto Rana. O ingresso vai vir com o nome dele, nominal a ele. E, na hora de ele entrar no estádio, também estará nominal a ele. Então, isso aí é para a gente poder dar uma segurança melhor para o nosso torcedor e cumprir o que foi solicitado pelo PROCON. E eles também têm que levar a carteirinha de estudante na hora que forem para o estádio? Sim, sim. Na hora de comprar e na hora de ir para o estádio para comprovar que aquele ingresso que está com o nome dele, é dele mesmo. Ele apresenta a carteira e entra no jogo. Vai ter uma bilheteria, uma catraca específica para ele. Qual a expectativa de venda de vocês? Como a gente está acima de 8 mil sócios e o nosso estádio cabe 15 mil pessoas, a gente espera vender 5 mil ingressos para a torcida do CSA e do Botafogo. Lembrando que para o Botafogo só cabe na alta 1.700 pessoas e 600 na baixa, que a gente acredita que vai esgotar. Tá certo. Muito obrigada, Hugo, pelas suas informações. É isso aí. A gente volta para o estúdio. Rafa, é com você. Emerson, a gente viu aí um regime mais pesado. Todo mundo vai ficar de olho agora na meia-entrada e na inteira também. Vai passar a ficar sério o negócio. Eu quero ver na prática se isso vai funcionar. Eu acho pouco provável que isso funcione. Até pela entrevista você entende pouco. É uma confusão, o negócio de ingresso, porque você tem que comprar em tal canto. Se para começar a história, se é para oferecer ingresso de estudante, deveria colocar em todos os pontos. Não coloca só em um. Para começar por aí. Então, por isso que acho errado. Como vem, de há muito tempo, as equipes acabam burlando essa questão de meia-entrada, que você coloca o valor cheio e dá desconto para todo mundo. Aí o CSA agora está querendo inventar a roda. Eu quero ver na prática como vai funcionar isso aí. Show de bola. Vamos para o rápido intervalo. Na volta a gente vai falar de seleção brasileira. E é claro, do menino Ney. Não sai daí. E aí, Emerson? Menino Ney ou adulto Ney? Complicado, não?